A região autónoma da Madeira é a única região do país onde, apesar da pandemia que ainda estamos a viver e que tem provocado limitações quer na disponibilidade de recursos humanos para a atividade clínica normal, nomeadamente médicos, enfermeiros, assistentes técnicos e operacionais, e tudo o restante pessoal indispensável a bom funcionamento de um serviço de saúde, quer em termos de espaço físico, tem conseguido aumentar o número de atos médicos, cirurgias, consultas, exames complementares de diagnóstico. Tem havido uma verdadeira cooperação entre o setor público, convencionado e social, de modo em que tem sido possível manter e até aumentar os cuidados de saúde. A publicação da portaria que o JPP solicita no projeto de resolução é uma falsa questão. Não é essa publicação que vai resolver o problema dos doentes. A iniciativa do JPP apenas pretende protagonismo político e não faz de conta tentar passar a mensagem em que estão a fazer algo pela saúde dos madeirenses e por santenses. Mais do que em incumprimento jurídico, para utilizar as vossas palavras, tem havido por parte da Secretaria Regional da Saúde e do Governo Regional uma preocupação em efetivamente melhorar e ultrapassar os constrangimentos que já existiam antes da pandemia e que foram agravados, como é óbvio. O certo é que, em 2021, e apesar da pandemia, realizaram-se mais cirurgias, mais consultas em algumas especialidades, mais atendimento no serviço de urgência, no centro de saúde e realizaram-se mais exames complementares de diagnóstico. Os números estão disponíveis para quem queira consultar no site do Césarão. Houve algum adiamento do recurso aos serviços de saúde por parte dos utentes, na fase inicial da pandemia, por medo, mas desde 2021 a atividade tem vindo gradualmente a voltar ao seu normal. Apesar da maior solicitação, houve em 2021 um aumento da realização de atos médicos. A capacidade de resposta é limitada e, por isso, têm sido tomadas medidas para cortar os períodos de espera. A implementação da digitalização, a contratação de mais recursos humanos, a solicitação de colaboração de médicos de fora da região, em várias especialidades, entre outras medidas, têm dado o seu contributo e assistimos a uma melhoria progressiva. Os chamados tempos máximos de resposta garantidos são monitorizados diariamente. A pandemia acarretou muitos problemas e também na saúde. Durante a fase mais crítica, foi suspensa grande parte da atividade clínica não urgente, por razões óbvias. Houve algum atraso que começou a ser recuperado em 2021, como já referimos. O atento, quando faz uma demarcação, é informado da data da sua realização. Quando é referenciado, o mesmo acontece. Nos casos de doença oncológica, os tempos de resposta para a primeira consulta hospitalar são reduzidos. Neste particular, a região, e contrariamente ao resto do país, tem dado uma resposta célebre. O fato de, atualmente, se encontrarem a trabalhar na região um número de médicos especialistas suficientes, tem permitido essa resposta. Os prazos para a realização dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica estão a ser cumpridos. Foram contratualizados 37 mil exames externos. Quanto ao atendimento nos cuidados primários, se o atento recorre ao centro de saúde, por um motivo relacionado com doença aguda, o atendimento é feito no próprio dia. Quando arrasar não é urgente, pode esperar até 15 dias para ser observado, como acontece em qualquer outra parte. Caso peça uma consulta ao domicílio e o seu pedido seja justificado, o tempo de espera não ultrapassa as 24 horas. Recentemente, e no caso concreto dos cuidados paliativos, tivemos a oportunidade de verificar que assim é, com o eventual internamento em hospitalização domiciliária. O sistema S-Alerta Cidadão permite dar resposta a várias solicitações no que se refere à Covid, permitindo libertar os profissionais para a realização daquilo que são as suas tarefas normais do dia a dia. Se necessitar de relatório, cartas de referenciação, orientações ou outros documentos escritos, consegue obtê-los num perigo que não ultrapassa as 72 horas. O serviço convencionado tem contribuído para complementar e manter um bom sistema de saúde na região. Nada comparável ao que acontece a nível nacional. A saúde tem sido, ao longo dos anos, uma das prioridades do Governo Regional e os madirenses e portosantenses sabem-no. Não se trata apenas de propaganda, como foi referido recentemente nesta Assembleia. Este projeto de resolução não se justifica. É apenas mais uma tentativa de aproveitamento político por parte da oposição. A vossa pretensão é uma falsa questão. Repito. Todos os serviços de saúde, para terem idoneidade formativa concedida pela Ordem dos Médicos, precisam de respeitar um conjunto de critérios que contribuem para que seja necessário respeitar os chamados tempos máximos de resposta garantidos. A maioria dos serviços do nosso hospital tem idoneidade formativa. Recentemente, e devido à pandemia que provou limitações no funcionamento normal com o aumento dos tempos de espera, foi contratada produção adicional, nomeadamente cirurgias, consultas e, como já referi, a realização de 37 mil exames externos. Estou a referir-me a exames complementares de diagnóstico e terapêutica. O César AME tem vindo a solicitar a colaboração de médicos de fora da região, nas diferentes especialidades carenciadas. Eventualmente, e sempre que se justifica, os doentes deslocam-se para fora da região, a fim de realizarem exames ou receberem tratamentos que necessitam e que não são afetuados cá. Isto porque há determinados procedimentos que a região não tem o raço e que se justifique. Não tem a ver com custos, mas sim porque existe treino dos profissionais que só é possível num hospital que serve uma população muito superior à da Madeira. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em saúde os doentes não são números. Cada caso é um caso e não podem ser tratados de modo como os senhores deputados do JPP querem abordar a questão, aliás, só para terem números para publicar nos meios de comunicação social e não para efetivamente resolver ou colaborarem na resolução dos problemas das pessoas. Pretendem implementar um serviço de saúde concelhio, à semelhança do que foi proposto para os radares do aeroporto? Como já referi, a situação está a ser monitorizada, aliás, sempre foi, no modo a que sejam garantidas e pelas razões que enumerei, os tempos máximos de resposta garantidos. Os senhores deputados sabem que é uma das funções da Comissão de Acompanhamento das listas de espera. A própria plataforma informática, o Atrium, utilizada pelos profissionais, permite a monitorização dos tempos máximos de resposta. O utente, quando faz uma marcação, sabe para quando ficou agendada, quer a nível hospitalar, quer a nível dos centros de saúde, na Madeira e no Porto Santo. Muito obrigada.